Minha carne é de carnaval Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aquele estilo tem uma seta E quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ando E qualquer pedaço eu faço Um campo grande Um campo grande Um campo grande Um campo grande Epa! Eu não marco a touca Eu viro a touca, eu viro a touca Eu não marco a touca Eu viro a touca, eu viro a touca Eu não marco a touca Eu viro a touca, eu viro a touca Eu viro a touca, eu viro a touca Eu viro a touca, eu viro a touca Senhoras e senhores, beleza que tem tia? Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Aquele estilo tem uma seta E quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande E qualquer pedaço eu faço Um campo grande 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 Termenão Eu viro a touca, Eu viro a touca 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 Nósonex! Aqueles que têm umas cento e quatro litros de água Por isso onde quer que eu ande Qualquer pedaço eu faço Um campo grande Um campo grande Um campo grande Um campo grande Epa! Eu não mato toda Eu viro topo, eu viro boita Eu viro topo, eu viro boita Eu não mato toda Eu viro topo, eu viro boita Eu não mato toda Eu viro topo, eu viro boita Minha carne é de carnaval Eu viro topo, eu viro topo, eu viro boita